O meu chapéu tem três pontas, tem três pontas o meu chapéu Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu O meu chapéu tem três pontas, tem três pontas o meu chapéu Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu O meu chapéu tem três pontas, tem três pontas o meu chapéu Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu Cor vermelha Cor vermelha, cor vermelha, onde está você? Estou aqui, bem aqui, vou aparecer Cor verde, cor verde, onde está você? Estou aqui, bem aqui, vou aparecer Cor azul, cor azul, onde está você? Estou aqui, bem aqui, vou aparecer Cor amarela, cor amarela, onde está você? Estou aqui, bem aqui, vou aparecer Cor laranja, cor laranja, onde está você? Estou aqui, bem aqui, vou aparecer Cor de rosa, cor de rosa, onde está você? Estou aqui, bem aqui, vou aparecer Cor branca, cor branca, onde está você? Estou aqui, bem aqui, vou aparecer Cor branca, cor branca, onde está você? Estou aqui, bem aqui, vou aparecer Cor branca, cor branca, onde está você? Estou aqui, bem aqui, vou aparecer Cor branca, cor branca, onde está você? Estou aqui, bem aqui, vou aparecer Vem aqui, vem aqui, vou aparecer Eu sou um crocodilo, eu sou um crocodilo É melhor correr, pois eu posso querer te morder Eu danço como um animal, olhe bem outra vez Danço como um animal, e um, e dois, e três Eu sou um cachorro, eu faço au au au, au 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 Eu sou um cachorro, eu faço au au au, au 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 Eu sou um cachorro, eu sou um porco Eu faço au au au, au au au, eu sou um porco Eu faço au au au, au au au, eu sou um porco Eu sou um elefante, tenho a tromba grande Você é pequeno e eu sou gigante Eu sou um elefante, saia já pra lá Pois eu posso querer te pisar Eu danço como um animal, olhe bem outra vez Danço como um animal, e um, e dois, e três Eu sou uma vaca, eu faço mu 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 Eu faço mu-mu-mu, mu-mu-mu, eu sou uma vaca, eu sou um cavalo Eu faço rim-rim-rim, 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 eu sou um cavalo Eu faço rim-rim-rim, rim-rim-rim, eu sou um cavalo Eu sou uma aranha e faço minhas teias, tenho oito meias e a barriga cheia Eu sou uma aranha e como dá pra ver, não vou comer você, vou pra casa Eu danço como um animal, olhe bem outra vez Danço como um animal e um, e dois, e três Luli, luli, azedinhos, não, mamãe Coça a língua, não, mamãe Mas vai coçar, ha, 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 ha Luli, luli, azedinhos, não, mamãe Coça a língua, não, mamãe Mas vai coçar, ha, 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 não Luli, luli, azedinhos, não, mamãe Coça a língua, não, mamãe Mas vai coçar, ha, 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 ha Cinco sapinhos ver, sentados entro, comem bichinhos sem parar Um na água pulou, seus amigos chamou Faltam quatro sapinhos pra pular Quatro sapinhos ver, sentados em um trum Comem bichinhos sem parar Um na água pulou, seus amigos chamou Faltam três sapinhos pra pular Três sapinhos ver, sentados em um trum Comem bichinhos sem parar Um na água pulou, seus amigos chamou Faltam dois sapinhos pra pular Dois sapinhos ver, sentados em um trum Comem bichinhos sem parar Um na água pulou, seus amigos chamou Faltam dois sapinhos ver, sentados em um trum Só um sapinho ver, sentado em um trum Comem bichinhos sem parar Um na água pulou, seus amigos chamou Mas não tem sapinhos pra pular Cinco sapinhos ver, sentados em um trum Comem bichinhos sem parar Um na água pulou, seus amigos chamou Faltam quatro sapinhos pra pular Quatro sapinhos ver, sentados em um trum Comem bichinhos sem parar Um na água pulou, seus amigos chamou Faltam quatro sapinhos ver, sentados em um trum Comem bichinhos sem parar Um na água pulou Um na água pulou, seus amigos chamou Faltam quatro sapinhos ver, sentados em um trum Só um sapinho ver, sentado em um trum Comem bichinhos sem parar Na água pulou Na água ele pulou, seus amigos chamou Mas não tem sapinhos pra pular Cinco macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão A mamãe chamou o doutor que disse então Parem macaquinhos de pular no colchão Quatro macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão A mamãe chamou o doutor que disse então Parem macaquinhos de pular no colchão Três macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão A mamãe chamou o doutor que disse então Parem macaquinhos de pular no colchão Dois macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão A mamãe chamou o doutor que disse então Parem macaquinhos de pular no colchão Um macaquinhos de pular no colchão Um macaquinhos pulando no colchão Ele caiu com a cabeça no chão A mamãe chamou o doutor que disse então Parem macaquinhos de pular no colchão Gostou do nosso vídeo? Clique e se inscreva em nosso canal! Tchau! 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 Tchau!